Música O Ademir Herman, que é o diretor dessa belíssima loja que está sendo inaugurada hoje da Bartsen aqui no Guarujá. Uma loja com mil metros quadrados, com vários ambientes. O que foi fazer essa loja? A intenção é de dar ao consumidor uma nova opção de compra. A gente pensa sempre nisso. Aliado à qualidade dos planejados e da decoração que nós temos aqui. A gente pensou, pensou grande. É uma loja onde o cliente, eles chamam, o americano chama One Stop Shop. Ou seja, nós queremos oferecer ao cliente, ao público, um lugar onde ele possa fazer tudo. Ou seja, onde ele pode comprar os móveis planejados e a decoração também. No mesmo lugar. Esse que é o objetivo. É o que eu ia comentar agora. Móveis Sierra, móveis maravilhosos, que dá realmente toda essa harmonia nos ambientes. Os móveis da Bartsen, eles já são belos, bonitos. E a complementação dessas outras novas marcas, como Sierra, é maravilhosa. Dá um mix perfeito. Realmente, a Bartsen vem para dar um grande salto. E eu entendo que a maior loja, né? Acho que da franquia é essa agora, do Guarujá, né? Eu acho que é da Baixada Santista, a maior loja. É o que eu tenho conhecimento. Isso com certeza, né? Exatamente. Grande sucesso para vocês, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Na minha casa tem encontro. Na minha casa tem energia. Na minha casa, eu sonho. Bartsen. Modulados que se adaptam ao seu sonho. Esse belíssimo casal, simpático, corajosos, por que não dizer, né? São novos e super corajosos. E não pode ser diferente. Uma grande marca como essa, uma belíssima loja de mil metros quadrados, trazendo tudo o que é de mais moderno, imóveis planejados, com a Bartsen. Olha, Henrique, vocês realmente vieram para surpreender mesmo, não? É, para surpreender mesmo. Até eu estou surpreendido. Eu vou ser sincero, eu saio daqui 7h20 da noite. Achando que não ia dar tempo de ficar tudo pronto. É isso aí, é bem por aí mesmo. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Está linda a loja. E a ideia é essa, querer atender o cliente bem, mostrar o pessoal do Guarujá, de Santos, a Baixada merece o melhor. Por que não? Então vamos dar o melhor para eles. E eu comentava, né, Aline, aqui, o cliente vai vir, o arquiteto, o designer, ele vem e já encontra todos os ambientes ornamentados, ou seja, os móveis da Sierra, todos decorados. Isso dá uma sensação mais nítida de como vai ficar na casa dele também, né? Ah, com certeza. Vai ficar, assim, tudo maravilhoso mesmo. Agora, Henrique, me conta uma coisa. A escolha pela marca, por quê? Queria que você explicasse para todos. Eu já tenho uma Bartsen, já tenho uma loja Bartsen, trabalho com eles, são uma empresa de família que é muito importante hoje nesse ramo. Conheci a empresa deles, fui na fábrica, me dei super bem, acreditaram em mim no começo, então por que não acreditar neles agora? Material maravilhoso, não perde para ninguém e a gente vai vender um belo produto com ótimo atendimento. Além de tudo isso, com preço também, que eu andei sondando aqui, vi que realmente é um preço super competitivo, né? Com certeza. O cliente pode se apegar pela imponência da loja, mas pode entrar porque dá para fazer um maravilhoso projeto com preço maravilhoso também. E a Aline também parece que deu uma ajuda aí nos ambientes também, junto com a Jurema, enfim, e os profissionais, não foi isso, Aline? Com certeza. Ontem eu fiquei até 5 horas da manhã aqui na loja. Dormiu aqui? Dormi. Com certeza, mas está tudo maravilhoso. Mas é importante ter essa colaboração da esposa, estar junto, podendo dar as ideias também, ou seja, trabalhar unidos, isso é muito importante, né? Com certeza. Eu agradeço muito a equipe que ficou aqui, que não aparece, que é o pessoal, os montadores, os apoiadores, ficaram até 5 horas da manhã, essa semana inteira, onde todo mundo pensou que não ia dar tempo e deu certo, a loja está bonita, agradeço muito a eles, os meus parceiros também, o pessoal da iluminação, o pessoal da limpeza, tudo. Agradeço muito a todos, agradeço muito a eles. Bárbara, que veio realmente para marcar um novo conceito aqui no Guarujá e em toda a Baixada Santista. Parabéns, grande sucesso para vocês, pelo empreendedorismo, pela confiança, pelo arrojo de estar proporcionando a profissionais e ao consumidor uma belíssima loja como essa. Parabéns. Obrigado, João, obrigado a todos, agradeço de coração, estamos satisfeitos e conto com vocês aqui na loja. Opa, com certeza, o pessoal vai vir bastante. Obrigado, obrigado. Obrigada. Na minha casa tem acolhida, na minha casa tem diversão, na minha casa eu sonho. Bartzen, modulados que se adaptam ao seu 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 sonho. Legenda por Sônia Ruberti